Uma terceira dica é que, apesar do que manda a lei chinesa, e eu tenho muitas reticências para falar isso, porque, sendo um governo centralizado, um governo autoritário, os chineses têm leis que, para nós, seriam consideradas desumanas. Uma dessas leis fala que você não pode entregar ou aceitar presentes. Principalmente porque o governo tem um pedaço do capital de muitas empresas chinesas. O governo é sócio das empresas, afinal, é um governo, entre aspas, comunista. Então, não se deveria entregar ou aceitar presentes. Só que, isso é muito, 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 muito comum. E, apesar do que manda a lei, a troca de presentes é muito comum. Então, a minha sugestão é, se você está indo para a China pela primeira vez, leve alguns presentes na sua mala. Coisas que sejam, de um lado, ou naturais do nosso país, como, por exemplo, sandálias havaianas, sabonetes de frutas brasileiras, ou de, como aquela, a Natura tinha lá uma linha que era natural do Brasil, qualquer coisa assim, eu costumo levar isso. Os chineses gostam bastante de esporte, camisa da seleção faz um grande sucesso, só que não amarela, como eu vou falar depois. Só que tem algumas coisas que você não deve dar. Por exemplo, relógio. Se você entrega um relógio para alguém, ainda que seja um relógio de mesa, uma coisa simples, os chineses, eles não trocam isso, porque eles acreditam que um relógio simboliza alguém que você gosta muito, que está morrendo. Ótimo, tic-tac, o tempo está acabando. Então, isso você não deve dar. Um outro ponto. Boné verde. Uma vez eu levei um boné verde com a bandeira do Brasil, e eu pedi para a pessoa do hotel fazer um pacote presente para mim, e essa pessoa, depois de muito da risada, ela perguntou assim, ah, você vai entregar isso para um chinês? Eu falei, não vou. Por quê? Aí ela me explicou que os chineses não colocam nada verde na cabeça, porque um boné ou uma touca verde significa que a pessoa é corna. Foi traído, marido ou esposa traída. E se eu estou entregando um boné verde para alguém, seria como se eu estivesse dizendo, ô migão, migão, estão te traindo aí. Abre o olho. Então, isso é uma coisa que você não se faz. Também não se entrega esse presente na frente de todo mundo. Se você chama o fulano, ah, vem aqui na frente de 10, 15 pessoas, você entrega aquilo para ele, porque isso pode causar algum constrangimento. Uma coisa que você faz de forma reservada, presentes corporativos, brindes que as empresas fazem, são coisas que comumente fazem sucesso. Podem ser canetas, os chineses gostam muito de canetas elegantes, de cores, conhaques, só não se incluem a nada em papel branco, porque o branco, para eles, é a cor do luto, enquanto para nós é o preto, para eles é o branco. Normalmente, pacotes de presentes são vermelhos. Eu não levo nada embrulhado, procuro me hospedar em hotéis que têm um serviço de concierge, por conta da diferença da moeda, da diferença cambial, se consegue ir para a China e ficar em bons hotéis, pagando preço relativamente baixo. Então, eventualmente, você passa lá no free shop, no teu caminho de ida, no aeroporto do Brasil, no aeroporto de chegada, compra um licor, compra um conhaque, leva uma cachaça brasileira, alguma coisa assim, embrulha isso lá. Isso costuma se fazer bastante sucesso. Eu vou entregar um presente à pessoa, a pessoa vai entregar um presente a mim. Segundo, normalmente acontece, você não precisa esperar que aquela pessoa te entregue um presente. Se você está gostando da negociação, se você está gostando do produto, do serviço, da empresa, se as coisas estão fluindo bem, eventualmente você pode chegar no segundo ou terceiro dia e presentear a pessoa com esse item que você levou. Vamos para a quarta dica. A quarta dica é, evite viajar para a China durante o feriado do Ano Novo Chinês, ou o Ano Novo Lunar, ou o Spring Festival, ou Lunar New Year em inglês, porque é um feriado de uma semana. Muitos chineses voltam à sua cidade de origem, vão passar esse feriado com a família, e é o um dos, ou o feriado mais importante. Então, agora, 2020 vai ser a partir de 25 de janeiro, 2021 a partir de 12 de fevereiro, ou seja, são datas bastante elásticas, que devem ser consideradas quando da sua preparação da viagem à China, os feriados locais. Isso gera um tremendo caos, porque, primeiro, os aeroportos lá estarão abarrotados, e, segundo, porque as empresas daqui, que estão esperando produtos vindos de lá, estão na torcida para que esses embarques consigam ser feitos, retirados dos portos e aeroportos antes do feriado. Então, esteja bastante atento ao calendário. Obrigado.